Yeah, velhas ruas, complicitas trevas, nessas ruas malfeitores, esses são bagos de terror Essas ruas malfeitores, onde ladrões ganham valores, e os inocentes perdem a vida nos contatores, no gueto, muita gente chora, as mais trabalham possível, não educam, prostitutas fazem crime e recrutam, as mudas já não vão, a gente viraram prostitutas Yeah, aqui não há slicks, não há chiques, se não abrem os olhos, vai cair na primeira curva, este é mercado informal, a situação aqui, está muito mal, e não chorar por bobagem, Enfrentar o sofrimento com coragem de viver, e sofrendo e morrendo, mas sempre lutando na busca do ouro, na estrava na madrugada, a mãe da gangsteria, violência, uma dança nessa estrada, são gritos, nessas ruas malfeitores, Enfrentamos as ruas para mudar o sistema, mas cada passo que damos, são conceitos, só causamos problemas, aqui é o centro do crime, para a verdade tem que estar firme na escuridão, há muita confusão, com sua razão, vai parar e na prisão, quem você circula, aqui não há patruz, aqui não recua, se cabeça não regula, fica na tua, as ruas são perigosas, as ruas são perigosas, temos nesse território, aqui cabeça, esquerda, vão desligar a tua vida, com a mão esquerda, a prostituição, esta em primeiro lugar, para conhecer o poder dessas mulheres, as malta, sim, pode acontecer, e saúde ou doença, cuidado, sinta bem o recado, o malveitores são essas gajas que te dão abraços, aqui há maravilhas, mas quando a noite desce, há muitas armadilhas, essas ruas malveitores, ah, bocado com essas ruas manos, eu sou relatório, masacre, droga nesse território, eu me sinto, dizima, ne preparo, velório, há muitos rebeldes, nessa sombra da noite, yeah, this is underground, aqui libra o magnífico da luz só, pra ficar